As unidades de terapia intensiva do HU estão em obras. Com a ampliação do setor, a expectativa da superintendência do hospital é aumentar a quantidade de leitos de 20 para 30. Desde a última segunda-feira, a reforma na unidade de terapia intensiva do HU não para. O espaço está sendo ampliado. Vai ganhar 620 metros quadrados e equipamentos de ponta. Então nós vamos ganhar tanto um espaço de maior conforto para o paciente quanto uma maior condição de atendimento tecnológico de maior nível. Nesta ala do hospital universitário, funcionavam as UTIs 1, com 10 leitos, e a 2, que tinha 7. Todos os pacientes foram realocados. Os da unidade 1 foram transferidos para a ala masculina, que perdeu 12 dos 65 leitos por causa da mudança. Já os da 2 estão internados na UTI 3, que tem 10 leitos, mas nunca funcionou porque faltam funcionários. Além disso, as vagas da unidade nunca foram credenciadas no Sistema Único de Saúde. O HU tem 20 leitos de UTI. Apenas 17 são credenciados pelo SUS. Mas a demanda é muito maior. Hoje, 13 pacientes aguardam uma vaga em uma unidade de terapia intensiva. A boa notícia é que, depois da reforma, os 10 leitos da UTI 3 poderão ser finalmente credenciados no SUS. O pedido do credenciamento dos 3 leitos já tramita há quase 2 anos. É um processo bastante lento. Mas nós temos mantido os 20 leitos ocupados por demanda. E temos o desejo de que, tão logo terminemos essa reforma, tenhamos condição de credenciar os outros 10 leitos e atingir os 30. A reforma das UTIs vai custar 2 milhões 734 mil reais. E o recurso é do governo do estado. A previsão é que a nova ala seja entregue no mês de julho. Desde o ano passado, o hospital está fazendo melhorias nas instalações. A ala masculina foi reformada. O piso e toda a parte elétrica foram trocados. E os pacientes ganharam dois banheiros novos. O pronto-socorro pediátrico e a maternidade também ganharam cara nova. E o próximo passo, segundo a superintendente do HU, é a reforma do pronto-socorro, que por enquanto é só um projeto. Os projetos complementares estão quase prontos. Eu acredito que nós tenhamos condição de apresentá-los à CESA em Curitiba até o começo de março. E se tudo transcorrer como planejado, nós vamos fazer essa licitação este ano e começar as obras assim que terminem as obras das UTIs, porque a gente também não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo.